Agora aqui, não, filmar um pouco de fora primeiro Um Opala Zero desses aqui, ó, o fechado de porta Ó, um dedinho aqui, ó, com minguinho, ó Ó, isso aqui é um fechado de porta Olha só, um Opala de luxo aqui, uns parabarros Esse aqui tu não vai ver todo dia Opalinha 78 de luxo Vermelho Não é lindo esse carro aqui Dá uma filmada um pouco no acabamento interno Aqui é para os opaleiros de plantão Não está à renda, apenas demonstração Então vamos dar uma volta nesse Opala aqui que está novo Ó, fechado de porta aqui, né? Facinho Pega de primeira, como sempre Opala, né? Um cara desse aqui, o cara tem que ter responsabilidade para dirigir Porque não é bem assim, ó Tem que cuidar O trambulador dele, justinho Ó, para tirar do ré Não, em cavala Direção boa de manobrar Volante grande, original Carrinho que não fale, um carrinho Bacana, pouca quilometragem Pode ver até pela qualidade dos mostradores do painel Nada de desbotado, tudo original Aqui um vídeo só para vocês sentirem o que é andar De Opala de luxo 1978 Agora eu vou desligar a câmera Que daí eu posso curtir um pouco mais, Opala Só um detalhe aqui do rádio original Trambulador Justinho Aqui, ó Para engatar a marcha Dois dedinhos aqui, ó Pá Ó a buzininha, ó É isso aí, gurizada Valeu Tchau Tchau